Sobe É por aí que sobe? É por aí que sobe? É Parabéns, esqueci de subir Desce aí então Vai, escorrega Doisinho Vai de frente Vai de barriga Não joga, mano Bunai Bunai É por aí É por aí Está indo até agora. Achei, ainda está indo até agora. Mas se é terminado? Apenas, já está indo até agora. Já está indo até agora, já está indo até agora. E aí E aí E aí E aí Correndo atrás dos passarinhos. Correndo atrás dos passarinhos. Correndo atrás dos passarinhos.